Alunos de uma escola da rede estadual de ensino foram contemplados com oficinas culturais durante todo o dia de hoje. Esta foi a forma encontrada por um grupo de profissionais que decidiu educar através da arte, valorizando a autoestima dos estudantes. Acompanhe mais detalhes com Jaqueline Felipe. Educar através da arte e valorizar a identidade e a autoestima de cada aluno. Esse é o principal objetivo do grupo Coletivo Ponte, formado por profissionais que atuam em áreas como sociologia, pedagogia, serviço social, dentro do projeto Desenhando o Futuro. Eu e outras integrantes do Coletivo Ponte, em fazer o projeto justamente para levar até os alunos essa educação humanizada, social, de integração, para eles poderem ter essa base humana, cultural, artística também, que é bem importante, para quando chegarem na fase de se integrarem ao mercado de trabalho, eles poderem estar bem fortalecidos nesse sentido. A primeira escola a ser contemplada foi a Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Vicente, em José Pinheiro. Antes, uma palavra com os alunos na quadra da escola sobre a importância do projeto. Maria Vitória e Kérsia, do sétimo ano, estavam ansiosas para descobrir o que viria pela frente. Maria, qual é a tua expectativa como aluna de todo o aprendizado que você vai ter no dia de hoje? Para ter um futuro melhor, ser uma profissão boa, ter tudo de bom na vida, né? O que é que você quer ser o futuro? Celebridade. O que é que você está fazendo para ir? Estudando. Durante todo o dia, os alunos foram contemplados com oficinas sobre vários temas, apresentações e exposição de peças voltadas à nossa cultura nordestina. Gislaine é uma das facilitadoras e sabe bem o significado desse momento para os alunos. A gente tem que estar sempre estimulando esse aluno a querer mais, para justamente ele poder realizar esse sonho. Porque é através dos sonhos que a gente consegue ser alguém na vida, profissionalmente, enquanto pessoa também. A meta do projeto Desenhando o Futuro é alcançar mais cinco escolas no próximo ano. Nesta primeira edição, a única certeza dos organizadores é que estarão contribuindo com o futuro desses alunos. E, claro, formando melhores cidadãos. Para a direção da escola, um aprendizado não só para os alunos, como também para os profissionais. Tenho certeza que esse projeto é um projeto é ímpar. E que isso vai acontecer e que continue daqui para frente. Não só na escola Antônio Vicente, como em outras escolas, porque nós só temos a somar com isso.